E fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Tecmob. Pessoal, neste vídeo eu vou mostrar para você como você pode saber se o seu WhatsApp foi clonado ou está sendo clonado, ok? Para você descobrir se o seu WhatsApp foi clonado, você vai acessar primeiramente o aplicativo aqui do WhatsApp. Assim que você acessar o WhatsApp, vocês vão clicar nos três pontinhos no canto superior. Clicando aqui nos três pontinhos, vocês vão procurar a opção dispositivos conectados e vai clicar sobre esta opção. Assim que você clicar aqui em dispositivos conectados, vocês podem ver que vai estar mostrando todos os aparelhos conectados ao seu WhatsApp. E se tiver aqui um Windows ou WhatsApp Web, é porque você foi clonado. No meu caso aqui, eu que acessei, então não fui clonado. Mas se eu não tivesse acessado e tivesse essa opçãozinha aqui, eu teria sido clonado, tá? Para você poder sair, basta clicar sobre o dispositivo. Em seguida, clicar aqui em desconectar. Dessa forma aqui, você vai desconectar o seu WhatsApp de outro aí. WhatsApp Web, WhatsApp aí no computador. Então é isso, vou ficando por aqui. E até mais! Obrigado.